Alguém comentou que tá sem som aí, né? Algum bobinho, algum morto, né? Algum morto, Jorge Nato for morto? Não, Jorge Nato tá vivo. Alguém que morreu comentou ali que tá sem som. Pronto, já sei que tá com som. Eu tô botando aqui o negócio. Ai, 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 ai. Ó, então, desfonte. E aí, ó, tava na elétrica. Ó, tava na elétrica. Fala, galerinha, bom? Quem é que cês tão aí, meus amigos? Tudo beleza? Deixa eu falar, deixa eu falar que eu vou contar. Bora lá. Só confirma pra mim aí se tão ouvindo. Tá bom de áudio aí, galerinha? Bom? Dá um... Digita um um aí pra mim, quem tá ouvindo áudio, por favor. Ele não me seguiu. Por favor, esse. E aí, quando eu entrei pra elétrica, tinha um corpo. Mas, Antônio, você viu que o fio veio de lá, né? Eu vi, eu vi. E aí, Blackzinho, Carlos Eduardo... Eu acho que não é o meu... Catini França, Fatinho, Nicolas Alexandre... É, galera, eu acho que não dá... É... Ana Keyla, tava assistindo a do Geleia, legal. Tem vente, tem vente. Daqui a pouquinho ele vai acabar a dele e nós vamos começar o nosso jogo. A pop do... Tudo bom, tudo bom. Aqui tudo bom também. Aqui tá tudo bom também. Vamos dar uma curtidinha na live dele, como é que tá? Só pra ver. Primeiro, eu não vi o fio pegando combustível e isso ligam se pegou... Ó, tá dando treta lá na live dele, ó. Tão tudo discutindo os amongas... Tão tudo brigando lá, brigando não, né? Tão jogando, né? Ó, o próprio nos geloppers. Ó, o fio, você passou pela elétrica e não passou pela elétrica. Não passei pela elétrica. Você não veio do corredor da elétrica. Não vim do Corredor da Elétrica. Eu não entendo direito esse jogo desse amongas aí, como é que é. Eu encontrei o Fiorip lá em cima, não não mais veio lá no dia. Eu encontrei tudo lá em cima na cantina. Eu encontrei, eu vi o Loppers descendo. Eu passei pelo jovem. É só conversa, acho que é assim que dando migué, contando um pros outros, coisa arada. Você não passou pela elétrica quando eu... Eu fico contando pra cabeça. Sem coisarada Cadu, não Tu subiu, Feu Porque eu vi você lá no armazém Não tem como mostrar ele gravando Gente, eu vi Cadu, preste atenção Olha só, deixa eu falar um negócio aqui Não tem como mostrar Vou zerar, vou Conto com a ajuda de vocês Para zerar, será que nós conseguimos? Eu vim analisando ao longo das partidas O comportamento do Fioripe E sempre que ele está Ele está tentando manter muito calmo Está tentando manter muito calmo Na situação que todo mundo já teria chegado Vamos botar aqui de novo Nossa Nossa parada Deixa eu só botar aqui a live dele Então, galerinha Vamos dar uma olhadinha no chat Vamos dar uma olhadinha no chat Se eu vou zerar a Pop Playtime Vamos tentar Não joguei ainda, né? Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue Fala aí, Fatinho Salve Betita Games Balão E Tidescraft Helena Dias João Miguel Maria Leinha Eu acho que é essa última partida da live deles lá de Geleia E daqui a pouco ele vai Nós vai começar aqui Bora lá Mostra o quarto de Geleia Qualquer dia eu mostro e posto aqui no canal, tá? Pode deixar Tidescraft Boom Tava vendo a live dele Eu acho que eles estão na última partida Vamos dar mais olhadinha lá Só pra ver como é que tá, né? Bora zerar Que Deus tá com nós E esses bichos malignos Contra, né? Aí, ó O que que tá rolando lá? O que que tá rolando na live? Quem não é de São Paulo digita 2 Quem é de São Paulo digita 1 Quem não é digita 2 E por aí vai E por aí vai Oito horas em ponto Oito horas Oito horas em ponto Meus amigos Oito horas em ponto Quem quer me ver então em São Paulo? Vamos se ver, galera Aonde? Na navegação Passei pelo Geleia recentemente Eu vi o Marcelo indo pra navegação nas câmeras Só quero informar, velho Tá aí o problema O caduchinho Galera toda ali, ó Ele fechou muito mal a teste do reator, velho Ele ficou lá uns 15, 10 segundinhos Pra aquela teste infinita e saiu, velho É só trollagem, só trollagem Essas lives deles ali Só fria, né gente? É só friagem na igreinagem Tava vendo a live do Luiz Tava vendo a live do Luiz Vamos botar aqui a nossa tela Roberto de Oliveira Manda o seu número do zap Ush E aí? Ketny França Rafael Zelensky Rafael PF Gamer Sticky Bora lá, galera Bora lá, galera Já vamos começar a jogar o nosso Pop Play 2 Preciso da ajuda de vocês Tá ligado? Preciso da ajuda de vocês Tá ligado, mano? Oi, pai de Jailé Fala comigo Sou muito alpá Falei com você Caio Santos Beleza, meu amigo Dor Serigueijo Quem é que fala assim? Bob Esponja Câmbio Um salve aí, Ana Clara Pedro 22 Tomara que funcione, Nicolas Eu testei hoje à tarde toda E funcionou Tá bom Rei das dicas Preciso de dicas, hein? Pra vencer esse Pop Play Time Não vai ser fácil E tem mais um Eu não entendo inglês Eu não entendo inglês Tá ligado, mano? Tão ligado Caio Santos Caio Santos Deixa eu jogar assim Deixa eu jogar essa Essa coisinha dele pra cá Tá todo mundo me ouvindo bem E vamos lá Começar o nosso jogo, né? Começar o nosso jogo Que medo, gente, hein? Que medo deste jogo Alguém de vocês já jogou Este jogo aqui? Alguém já jogou Este Pop Play Time Aqui? Hã? Este aqui já nasce com as duas mãos, né? Este aqui, ó O outro do Hug Começava só com uma Ó Este aqui já nasce com as duas Com as duas mãos Vai me ajudar Obrigado Adonai Pimentel Vai me ajudar Tem 10 anos Obrigado, obrigado Vamos ver se essa porta aqui abre Ah, isso aqui não é uma porta É tipo um fichário O que é isso aqui? Será que isso aqui dá susto igual Esse aqui dá susto igual o do Rug Gabriel Pereira Um serve Bom, tudo bom Hum, chega a dar medo Chega a dar medo Bora lá Bora lá Não, pra cá eu já fui Credo Credo Que medo, gente Que medo Que medo Acho que é aqui Vamos ver Uh Chega a dar arrepio Tenho medo que me pegue, gente 5 anos, Gustavo Que legal Bem-vindo Muito bem-vindo Hum Que medo Abre a porta Abre aqui Tá chaveada Tá chaveada esta Ai É que tem uma porta vermelha Tá chaveada também Ai Que medo Que arrepio Será que aqui Ele pega longe o negócio aqui, né Vamos correndo Errou 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 Vamos pegar com a outra mão Errou É assim que passa, meu povo Um salve Canal Filipes Ah Tem que ficar segurando O que que tá ruim A qualidade Diga pra mim Tá muito escuro Deixa eu ver Se tá muito Muito escuro Muito ruim Deixa eu ver no meu celular aqui Rapidinho Vamos ver Opa Vamos ver Se tá muito escuro aqui Deixa eu ver Se tá muito Muito escuro Muito ruim Deixa eu ver no meu celular Merchendo Andando pra lá e pra cá Rapidinho Vamos ver Vamos andar Opa Vamos ver Se tá muito escuro aqui Só um minutinho Problemas técnicos Vamos clarear Vamos clarear aqui Settings Controls Move O que que é settings Music Sounds Resolução Shepering Não sei mexer Gente Na qualidade Vou esperar o gelé Acabar a live dele Pra ele vir Eclarear aqui Pra mim Vamos ver Não sei mexer Gente Na qualidade Bora Daí do seu quarto Dá de ouvir A live de gelé Consigo Consigo sim Um serve Um serve Bom Tá Vamos concentrar aqui Daqui a pouco A geleia Vem me ajudar Opa Sai Tirar esse latão Daqui Vai latão Um saber Lidiane Luiz Guilherme Tava vendo a live de gelé Bem vindo Ele já mandou vocês pra cá Ou vocês já eram por conta Hã Hein A live dele já acabou Deixa eu ver Não a live dele tá rolando ainda Ainda tá rolando De enquanto isso Eu vou tentando arrumar aqui O meu Música Música Mouse Speed Bridgeness Acho que é isso aqui É o brilho Pra aumentar o brilho O que é isso aqui Eu não sei Velocidade do mouse Vamos ver se melhorou Vamos ver se deu uma melhoradinha Pra vocês Vamos ver se clareou aqui Rapidão Enquanto o gelé Tá lá na live dele Vamos ver Vamos ver se merolhou aqui Mais pra lá Mais pra cá Vamos ver se melhorou Ah Agora clareou Gente Clareou né Deu uma melhoradinha Agora sim Agora sim Salve aí Paulo Bernardo Melhorou Obrigado Tá bom ninja Tá bom ninja Tá bom Se merolhou Tá bom Vamos ver o que esse boneco aqui fala Uh Parece um pateta Vamos ver como é que tá a live do dia lá É lá Reunião de emergência Que que é isso Tá dando a reunião de emergência lá Enquanto isso nós vamos jogando aqui Enquanto isso nós vamos jogando aqui Reunião de emergência Uh Tem uma chave aqui Pra que que pega essa chave Ô louco bicho Será que tem que abrir a porta Onde é que vai essa chave aqui Um salve aí Renan Bem-vindo Onde que essa chave abre Tem alguma porta pro lado de lá Não tem Vamos achando Vamos achando E agora Acho que tem que voltar Lá naquelas portas Dica Vai na porta vermelha Boa Boa dica Aqui não tem porta vermelha Ah Tá aqui a porta vermelha Tá aqui a porta vermelha Uh Uh Chegou a me dar repio Minha gente Agora me deu até um repio Credo Entro ou não entro O que que faz Entro ou não entro Gente Credo 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 Chegou a me dar um repio Agora Ó Tem até um Ó Dá de pegar Dá de pegar Vamos ver Tem uma VHS VHS Mas ela não vai pra ali Foi Vamos ver o que que vai dizer pra nós Esse VRHS aqui Esse VRHS Playtime Co Playtime Co É o produto É o produto De um grande homem Por o nome Elliot Ludwig Divorced Mas um homem A família Em coração Seu Seu Sites Sempre Trabalhar 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 Em um Intento De continuar Inovar E Desenvolvimento Nos anos 1960 Uma Desenvolvimento De morta Desenvolvimento Lodwig Para Seu Menino Mas com tanta ambição Ele Volve E Continua A Desenvolvimento De Tapa No Reggae Tapa No Gatinho Tapa No Reggae Tapa No Gatinho Tapa No Reggae Tapa No Gatinho Por que Você Não Participa Da Live De Geleia Então Eu Participei Na Semana Passada Eu Participei Na Semana Passada Tá Ligado Só Que Hoje Era Outra Live Dos Mega Youtubers E Eu Nunca Joguei Among Us Oh Oh Ela Mexe De Lá Não Mexe Mexe Meu O Que 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 É Isso Meus Amigos Oh Tá Sem Força A mão De Borracha Escuridão Escuridão O Saber Sapia Plays A Mombia É Muito Assustadora Não Me Diga Isso Que Eu Levei Um Susto Já Na Outra Live Do Rug Que Vocês Não Têm Noção O Susto Que Eu Levei Credo Chega Dá Medo Ó Ó Ó Uh Cagaço Que susto Susto De De shirt TAPI HÃ Hã Que 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 Eu queria te agradecer por me liberar. Eu estava em um lugar tão ruim. Obrigada. Eu gostaria de te pagar. Ainda não tem que sair Há uma estrada de fogo perto Ela precisa de um copo E eu não E eu vou sair daqui Já apareceu lá do outro lado, que isso? Meu Deus, que medo Ela mandou subir ali Por que que ela tá mandando subir ali meu? Que medo Que medo, vou ver a live do Jella Live do Jella tá lá ainda Tá agarrada Ah Eu ainda sou uma dolla Não quer vir comigo? O que é que ela tá chamando? Uh Credo Já já Mami aparece Ô, não me diga O que é que ela tá chamando? Rapaz, mas é macabro isso aqui Chega a dar medo Ela tá ali Eu sei que tu tá me vendo Mas tu tá com os olhos muito estranhos, bonequinha O que que tem aqui? É só um bichinho Tem outra toca-fita Vamos ver o que que toca nessa fita aqui Mas não tem fita aqui em cima Aqui eu acho que eu já passei Ah, foi aqui que eu entrei Saí no mesmo lugar Agora parece ser uma parma da mão ali Gente O gelé está com seus amigos jogando amongas Isso mesmo Acendeu Levantou Credo, tem um buracão aqui que chega a dar medo Tem um buracão aqui que chega O senhor Mas é grande Que esse míssil irá aparecer Uhul Vamos ver como é que tá a live de geleia Tá lá, tá agarrado Eu acho que essa é a última partida da live dele, meu Até o final do jogo O gamome não te mata Entendeu Olha ele que tá com o braço longo esse Uhul Deu um pulo certeiro aqui, ó Ah, nem parece ser o mesmo, rapaz Você tá doido Opa, é pro outro lado, doidinho O que que é isso? Será que é aqui? Tá chaveada Tem nada Tem nada aqui atrás Deve ser essa porta aqui Oh, armadilha Oh, armadilha Que medo Vocês não tão com medo, gente? Que isso Socorro O que aconteceu, meu? Eu não vou cair Eu não vou entrar nesse buraco, não Nem pensar Nem pensar que eu vou entrar nesse buraco, meu Tá doido? Não, não, ainda não Nem a pau que eu não entro nesse buraco Nem a pau que eu não entro Vamos ver o que que tá rolando lá rapidinho Estão dele conversar fiado lá Gente O que que é isso? Se joga Se joga e ele não morre Se jogar Credo Então vamos, né? Uuuu Uuuu Hehehe O salvei Lionel do Medina Cai dentro do buraco Já caí Estamos aqui passando um túnel azulado Cheio de luzes Opa Opa Tá Tem essas de Tesla aqui de novo Vamos lá Oh Que isso? Oh, louco bicho Oh, assim não, né? Cheio Não Daddy Flug Ah é o que Ok E aí Como é que sai daqui agora? Como é que sai daqui gente hein? Como é que sai daqui meu povo? Como é que tá a live de geléia? Eles tão lá conversando fiado ainda Vamos lá Tá, ó, não Não, também Opa Não Ué, ué Acho que tem que vir por aqui Tá Eu vou por aqui Acho que é assim, gente Opa 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 Opa, vamos fazer diferente Quase lá Vai, muito difícil o jogo Acho que agora deu Uh Opa Opa, isqueira O que que aconteceu Opa, isqueira Volta agora Ô, senhor Não, deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar, meu Pra cá Credo, gente Eu tô todo arrepiado ali Acho que eu vou voltar e jogar Minecraft Quero voltar a jogar Minecraft Vou voltar a jogar Minecraft Que medo Dá medo, gente Eu ri do geléia, o geléia ia dizer pra mim Não, não dá medo e tal Mas eu disse pra ele Eu disse pra ele que não dava medo Mas dá muito medo, gente Não sabe aí, Cândida Floriana Opa Que isso Sai Salta minha mão Ela comeu minha mão Tá louca E agora Ela tá confundida aqui, meu Não, ela vai me pegar Ela pegou a bonequinha, meu E agora Sim, o geléia vai mandar todas as lives deles pra mim Eu não sei o que ela tá falando Eu sei que ela pegou a minha bonequinha, meu Devolve Devolve a minha mão Devolve a minha mão Tadinha da bonequinha, meu Solta ela Solta ela, meu Solta a minha bonequinha, por favor Eu não tô entendendo nada que ela tá falando Ah, agora abriu a porta, gente Que medo Que que é isso Bem-vindo Bem-vindo A não sei o que Socorro, meu Vamos ver uns bonecos macabros Credo, mas dá medo Credo, mas dá medo, gente Credo Credo, mas dá medo, gente Vocês não tão acreditando no medo que eu tô Opa Tem uma alavanca Uma alavanca O que que é isso, gente O que que é isso, gente Tá ruim o áudio aqui Não entendi nada Credo, gente Bem-vindos à estação de jogos Isso aqui é uma estação de jogos, então Game Station Ah Tem uma luz piscando ali O que que será Olha, tem um trem Trem Trem, dois, um Trem, dois, um Trem, dois, um Oi, crianças Bem-vindo à estação de jogos Eu sou a Stella E temos três jogos super divertidos Não tô entendendo nada Memorial de música Tem alguma coisa de memorial de música Opa Abriu um negócio aqui, gente Abriu o negócio Porta fechada Aqui não dá de passar ainda Só tem esse buraco aqui E eu tô só com o braço, meu Ela vai cair comigo Vassoura Não dá de fazer nada Que isso aqui Uff E agora? E agora? E agora? Passa pelo cantinho Acho que passou, né Só que não vai lugar nenhum Só tem esse buraco, gente E agora? Só tem esse buraco aqui O que que acontece? Acho que eu não posso me jogar aqui, não Só tem Arthur Tavares Ketlin Thaís A mão verde Vai no buraco Cai Vou cair Vou cair Vou acreditar em vocês Vocês não me trolem, por favor Vou acreditar em vocês aí, gente Vamos lá Cai Pronto Tem um túnel aqui Sério? Um salve aí Que caixas Ah, que tem um negócio aqui, meu Ó Credo Que buraco maluco Se tem uma luz piscante e uma alavanca Nós abro Uh, acendeu a fábrica, meu Cadê a fita? Vamos pegar a fita Ó Uma bolinha de pipoca Uma bolinha de pipoca, meu Pegar a mão verde Quando eu apertar nesse botão, nós apertamos Credo O que é que faz aqui? O que é que faz aqui? Esse cano aqui tá quebrado Opa Opa Parece que dá de mexer aqui, gente O que é que é isso? Ah Moleque Ah, moleque Ah, moleque Opa 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 Verdeou Hihihi Arruma o cano Já veio Arrumei Ó Fabricou um monte de mão Acho que eu vou ganhar uma mão nova Acho que eu vou ganhar uma mão nova Gente Tentem O que é que houve? O que é que houve? Mandou apertar outro botão Ó Ela dá uma cuspida e para O que é que tá acontecendo? No punch Em matine Não tem tinta na máquina Tá E agora? Como é que bota a tinta? O que é que acontece aqui? Tem uma escada Vamos subir essa escada Vamos subir essa escada, meu Tem um botão vermelho piscando aqui Ah, aqui tem uma lata de tinta Opa Corta aqui, bebê Por que que tu não fez? Agora foi Bonita Vamos descer aqui mesmo Aperta Ela dá da coisa Ah Agora ela pintou a mãozinha, meu Hihihi Uh Louco, bicho Acho que eu vou ganhar uma mãozinha nova, meu Ah Tá de brincadeira? Salve aí, JP Mine Hum Ganhamos uma mão Uma mão zerada O que que faz agora? O que que faz agora? Como é que tá a live do Mr. Jelly? Tá ainda na última partida Ele vai mandar a galera aqui pra nossa live Pra bombar Ué Ué A mão agora ficou dando choque Não tem nenhuma fita cassete aqui Pra nós ver o que que acontece A mão ficou dando choque Tem uma alavanca ali Essa mão absorve energia Ela guarda energia Mas pra que? Não liga Tá, deixa eu ver Eu acho que daí dá da mãozada Ah Ela aguenta energia um tempo Pra dar tempo de abrir as outras Entendi E agora? Que isso? Fechou Oi Que medo, gente E agora? Tem que acertar o labirinto Aqui ela volta pro mesmo lugar E aqui ela vai pra um lugar que Não dá em lugar nenhum Entendi Entendi Estamos trancados Tá Voltando pro negócio do trem E agora? Eu sei quando o seu dia é Juno 28 O que que acontece agora, meu povo? Ela não dura muito tempo Ela estraga de novo Que isso? Que isso, gente? Oh, que medo Bem-vindo ao Memória Musical Memória Musical Este teste de memória e cognitivo É designado para estimular Nervos segmentos do cérebro Aproveitando-nos de ver como rapidamente E eficientemente O seu cérebro funciona Jogo da memória Uma sequência de cores Vai ser mostrada E você deve recriar a sequência exata Usando os botões em torno de você Agora vocês vão ter que me ajudar Agora vocês vão ter que me ajudar Agora vocês vão ter que me ajudar Banzo O nome do coelho é Banzo Banzo Credo, credo E se eu perder, eu morro Ui, o Banzo me mata se eu errar E o mais difícil Como continua Com padrões mais longas E em sucessão mais rápida Isso é tudo Boa sorte Obrigado, obrigada Boa sorte, obrigada, obrigada Obrigada Ui, apagou tudo Que medo Não sei se eu tô com medo Da mãe ou do coelho Gente, que coelho macabra é esse É por muito tempo Desde que ele foi capaz de jogar De chorar De comer Uh, muito medo Credo Oh, isso é a bela de dinheirão Boa sorte Medo, medo, medo Muito medo Olá Amarelo, azul Que é azul, amarelo Amarelo, azul, amarelo, azul Amarelo, azul Amarelo, azul, azul Amarelo, verde, verde Amarelo, verde, verde Amarelo, verde, amarelo Amarelo, verde, verde Amarelo, amarelo Amarelo, verde, verde verde, amarelo, amarelo, violeta, opa, round 3, round 3, orange, cadê o orange, orange, ah, esse é o orange, laranja, branco, laranja, branco, laranja, branco, laranja, branco, laranja, branco, laranja, Branco Vermelho Laranja Branco Laranja Branco 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 Acho que é isso Ufa Tem mais um ainda Eu não acredito Azul J Azul J Azul J Coração Azul J Coração Azul Coração Azul J J Coração Coração Pi Azul J Coração Coração Pi Ai vermelho Cinco Cinco Tio Cinco Tio O que eu tenho que fazer? Que medo! Eu não entendi o que era pra fazer no último. O que que era pra fazer no último, gente? Eu não entendi aquele último ali. O que que era? Será que começa do começo agora? Vou ter que configurar aqui de novo. Pera aí. O OBS que saiu fora. Eu não entendi o último. O que que era pra fazer, gente? Alguém pode me explicar? Que eu não entendi. No sinal de perigo eu teria que clicar? Pera aí. Cadê o perigo? Ah, é aqui, ó. Oi, estou atrasado. Ah, entendi. Uuuu, que medo, gente! O que que ela disse? O que que é isso? O que que é isso? Código, coelho, coisa, coisa. Não entendi mais nada. Não entendi mais nada. Ó, abriu de novo. Ó, caí. Como é que sai daqui, gente? E agora? Não sei como é que sai. Vamos por dentro do viadurto. Vamos por dentro do viadurto. Era de propósito pra cair lá mesmo? Ah, é uma parte do código do trem que vai gerar o jogo. Não sabia. O que é isso? O que que é isso? Ai, ai, ai. Ó, o que é isso? Que lugar é esse, meu? Que lugar é esse, meu? Tem as portinhas vermelhas. Tem um gancho lá em cima. Aqui tem uma escada toda quebrada. Tá. Tem uma coisa aqui? Power. Tranca o dinossauro. E agora, gente? Temira ser pando pelo caralho. Tinha puro. Tem ó, gente. Tem a porta do brado. A mom falou Obunza o coelho porque ele falhou Te matar Pega a cara e tira o dinossauro Isso aqui que tira o dinossauro Então A cara e tira o dinossauro O que que acontece agora Tô quieto Ah, eu acho que eu tenho que ligar isso aqui, né Acho que agora sai daqui Ela não sai Saiu Deixou cair Deixou cair, meu irmão Entendi, agora eu entendi O que que tem que fazer Tá Pega o bicho Aí, agora sim Agora acho que a gente sobe aqui E dá ali, né meu povo Uhul Uhul Tem marchando Tem marchando E o geléia tá lá na mong Na momi mong Na mong mong Ah não, a mongas A mongas O que 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 é isso Aperta Será que eu tinha que ter um carrinho aqui? Não, né É só correr no túnel agora Aqui tem uma coisa Aqui não tem nada Tem uma luz piscando Tá tudo sem energia Será que eu tenho que pegar de lá a energia? Acho que eu tenho que pegar a energia daqui, gente Ai, caiu de novo o carrinho Aperta Corre Acho que é isso Corre Isso aqui não tem nada a ver Ai, morri Não era aqui Já sobe de novo É aqui que ela aparece, credo Não, né Não pode ser aqui, meu É muito medo Vou correr Eu tenho que achar uma luz aqui Pra dar a link nela Corre, corre Abriu alguma coisa? Aconteceu Tem que ligar uma luz aqui, gente Não sei como é que funciona isso Não tem energia, gente Opa, agora tem Opa Eu aprendi agora Acho que agora eu aprendi E agora Acho que tem que trazer pra cá a energia, então Opa A mão me tá aqui Agora Não era aqui, gente E agora Diga pra mim Primeiro coloca energia pra subir Depois Na luz de cima Não entendi O comentário Ah, depois solta Deixa eu ler no comentário aqui Primeiro coloca energia pra subir Depois Agora você vai agachar Quando subir a luz Aí pega a energia de baixo Encosta Ah, tá Fala galera Geleia Deste canal Acabou de receber Quem tá vindo aí Da live do Geleia Sejam muitos bem-vindos Tava vendo os Among Us E estão prontos Para levar um susto aqui Ai, ai Não é aqui Não é aqui Sejam todos muitos bem-vindos Aí Quem tava na live do senhor Geleia Geleia Rei de novo Como é que vocês estão, meu povo? E aí Tava curtindo a live do Geleia A Geleia E os Youtubers Eu tô aqui levando Uns sustos da Mome Aí eu vim aqui E agora Como é que faz Eu tô enrolado Eu tô enrolado nos meus braços Tem que ativar o de cima Ah E depois o de baixo Como que eu vou ativar o de cima Se eu não consigo subir lá, né? Aqui ele não sobe Sejam todos muito bem-vindos Querer aproveitar aqui Pra pedir um Pedir pra todo mundo aí Que tá aí Se inscrever no canal Do Pai do Geleia Todo muito bem-vindo Vamos ver se a gente consegue Derrotar essa Essa Mome Essa Mome Essa Mome Bem-vindo Galerinha E aí Me contem Como é que tava A live do Geleia Como é que tava Vocês chegaram aqui Bem no momento Que eu estou bem perdido Estou bem perdido 4.800 pessoas Muito salve Muita alegria Peço a vocês Que se inscrevam aí No canal do Pai do Geleia Pra dar aquela força, né? Põe o mouse em cima Nene, nenene, nenene Vamos ver Aqui ela não sobe Muito boa Tava boa a live do Geleia Estão prontos Pra tomar um surto aí Com gente Deixa eu ver se de repente coer aqui. Eu tô apanhando pra passar esta parte aqui. Tava muito bom a live de Among Us do Geleia. É, aqui também não deu certo. Eu nem sei o que eu faço agora. Tô preso. Tô preso. Tô preso, gente. Ai, ai, ai. Socorro, né? A livezinha lá tava da hora, né, gente? E agora aqui eu tô louco pra achar a Among Us pra bater de frente com ela. Mas não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo, gente. Não se esquece de se inscrever aí no canal do Pai do Geleia, que a gente quer bater 20 mil. 20 mil inscritos, tá? Tá, deixa eu ver aqui. Ela não baixa. Ela não baixa. Ela também não. Ela também não é nervosa, ó. Ela dá uma bugada. O que que é isso, gente, hein? Digam pra mim, me ajudem. Me ajudem. Como é que passa? Deixa eu pensar aqui. Tem um botão. Aqui temos um botão. Eu teria que subir lá em cima. Deixa eu ver se por aqui... Deixa eu pensar. Aqui eu não consigo subir. Ativa primeiro. Deixa eu ler aqui no chat. É desse povo. Você bota para subir o elevador. Aí quando tiver no negócio de cima aí tu tira a mão. aí você vai pra baixo. Vamos tentar. Tá. Difícil, hein? Difícil isso aqui, gente. Sobe em cima com o elevador normal. Solta a mão. Aperta no lugar que a energia de novo. Enrosca em cima desse. Enrosca embaixo. Ah. Entendi. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Se não é vocês aí, como é que eu ia sobreviver? Vamos ver. Eles fazem essa pegadinha só pra pegar a gente, né? Deixa eu pegar aqui. Só que o elevador não sobe aqui. Tá. Ela tem que enroscar em cima primeiro, então. Só que eu tenho que energizar. Esse é o elevador, gente. Esse é o problema. Esse é o problema. A hora que solta ele para. Esse é o problema, gente, hein? Esse é que é o problema da parada. Corre. Ó. Daí não dá tempo. Tô apanhando. Tô apanhando, mas daqui a pouco nós acertamos. Sobe e tira a mão. Vai dar certo. Sobe e tira a mão. Ah. Eu acho que eu tenho que ficar lá em cima, então. Quero ver. Agora eu tiro a mão. Fico aqui em cima. Ah. Ah. Uh. Mas eu também sou lerdo, hein? Credo. Agora que eu entendi, ó. Uh. Rapaz. Hihihi. Ah. Hihihi. Eu, mas eu sou lerdo, hein? Desculpa as quatro mil pessoas que chegaram aí da live do Geleia. O pai dele é meio devagar mesmo. Faz parte, né? Faz parte. Agora sobe, ó. Ah. Dois anos depois, o pai do Geleia conseguiu subir. Credo. Credo. E ainda tinha gente dizendo aí que eu já joguei o jogo. Viu como eu não joguei? Hihihi. Ai, gente. Não esquece de se inscrever. E dá um like aí que o pai do Geleia quer bater a 20 mil, né? Quer bater 20 mil inscritos no canal, meu povo. Cris isso. Deixa eu ver como é que tamo aqui. Vai ver, né? Vai ver, né? Como é que tamo? Tá todo mundo aqui assistindo. Vamos ver aqui. Nossa coisa. Contagem virtual. É 19.500. Já tamo. Vamos lá. Quero bater 20 mil hoje na live ainda, gente. Bora. Bora lá. Me ajudando. Me ajudando. Saímos aqui no concreto de novo. Não sei onde é que eu tô. Uh, meu Deus do céu. O que que foi isso, povo? Uma escada. Vamos pra lá. Gente, que medo desse jogo, gente. Que medo desse jogo, gente. Tá carçado aqui. Será que eu tenho que tirar essa cadeira daqui? Aê. Tava calçada com a cadeira. Por que que tava calçada, hein? Nossa, aí no mesmo lugar de antes. Sai no trem, gente. Sai no trem. Tem outra luz piscando. Tem outra luz piscando, gente. Galera, dá uma força aí pro pai. Pra não chegar a 20 mil. Abre outra coisa. Você fez fantástico. Quem te deu permissão pra me ser tão inteligente? Mamãe é super orgulhosa de você. Mas eu tenho certeza que ela já te disse isso dela. Nosso próximo jogo é Whag-a-Wuggy. O próximo game é Whag-a-Wuggy. Vamos ver o que acontece aqui. O trem abriu. O trem abriu. Eu acho que eu tenho uma coisa aqui na minha mão. Era a tab, né? Coelho, Whaggy, bichinho, mome. Coelho, Whaggy, bichinho, mome. Coelho. Como é que aperta? É o E? Coelho. Hug. Bichinho. Mome. Opa. E agora? Não aconteceu nada. Acho que nós temos que jogar mais. Nós temos que jogar mais, hein? Esse mapa eu quase não consegui passar, é verdade? É verdade, então? Ai, gente. E agora? O que que faz? Ah, tá aqui, ó. O outro lado. Eu fui lá pra musical, não sei o que. Agora é Whag-a-Wuggy. Não sei. Não tá me cheirando bem isso aqui, gente. Não tá me cheirando bem isso aqui, gente. O que que faz aqui? Que medo. Essa música não me cheira bem. Esse teste avançado é designado para acessar a extensão de suas habilidades reacionais. Ele testa habilidades. Um duplo de palma vai ser oferecido para você para esse teste. Aproco de você, são 18 ruas de tamanho. Um adorável Huggy Wuggy pode aparecer de qualquer um desses ruas. Ele sai no buraco e tem que dar um tapa na cara dele. Se alguém sai no buraco e tem que dar um tapa na cara dele. Isso é tudo. Ele sai no buraco e dá um tapa na cara. Será que a gente consegue? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Credo, eu tô todo arrepiado Eu não sou capaz, gente Tapa na cara Ai, ai, ai Ai, é muito, gente É muito, gente Me ajuda É muito tenso isso aqui, que medo Tem lá Tem ali É muito tenso, socorro Ai, tem outro lá Não pode deixar isso aí, gente Ai, tem um pai saindo Ai, ai, ai Eu tenho que passar Ai, ai Eu tenho que passar, meu É muitos É muitos Me ajudem Ai, tem um lá Ai, eu tô ali Ai, tem um pai Eu tô lá me avançando Outro 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 Fica aí Não, 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 não Credo Não, não, não Sai, sai Sai, sai Ai, é muito É muito É muito É muito É muito, gente Encheu É muito É muito É muito É muito É muito Aja o dedo, aja o dedo Ai, me ajuda Me ajuda Credo, mas tem Mas tem Mas tem Não consegui Socorro Marvado, gente Que isso Presta atenção em vários lugares Mas eu só tenho um olho Ai, que medo Que medo Gente, se escreve Peraí que eu tenho que arrumar de novo Cada vez aqui Ele tem que arrumar o OBS Que dá uma zebrinha Cada vez que ele começa de novo Mas é coisa pouca É facinho É facinho Facinho Gente do céu Que medo Desse rug Que medo Gente Acho que é por aqui Tá bom Tá bom aqui Bota lá na live De novo Bora Agora vai Se eu apertar com as duas mãos Ah, acho que eu posso apertar com as duas Alguém tem uma dica aí Pra eu me passar mais rápido Não é fácil o jogo, gente Não é fácil Vocês pensam que é brinquedo, é? Tá Vem cá Reguizinho Lado esquerdo Lado esquerdo Opa Ai, gente Que medo Como é que vocês dão conta De passar isso aqui Concentra Não pode deixar isso aí pra fora Aqui embaixo Fica aí Fica aí Fica aí O geléia passou de primeiro Isso aqui, eu acho Pra certeza que passou, né Ai, não erra Não erra Cala a boca aí Fica aí Tu também Fica aí Fica aí Fica aí Não pode perder tempo Aqui, ó Ai Ai, gente Agora é hora Corre, corre De novo Não, meu Socorro Como é que faz? Tem alguma dica aí? Um salve, por favor Alguém tem uma dica Como que passa isso aqui? O geléia é o geléia, né? Deixa eu arrumar de novo aqui O geléia é o geléia, vem passar pra mim esse meu Vem passar pra mim esse Já aumentei bem o brilho, tá? Minha tela tá estralando no brilho Vocês não tem noção Vocês não tem noção Vamos de novo Agora eu nem susto Agora eu nem susto Eu não vou levar mais, né? Porque eu já tô acostumado Ah, agora eu fiquei difícil Ficou difícil esse pra mim, gente Fica girando Direito Geléiaia, me ajuda a passar essa Por favor Direito Acho que tem uma sequência que eles aparecem Ou não, né? Acho que não tem sequência nenhuma Pior que não tem sequência Ó Ó Tenho quase me avançando já Ele começa a ficar brabo, né? Eu não vou falar muito Eu vou ficar quieto Concentra Outro Eles começam a ficar brabo, olha Corre Ô, jogo Facilita Alivia pra mim, jogo Alivia pra mim Passar essa, jogo É escuro, rapaz Aqui 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 Agora é a hora Estão quase me avançando Sai Verde atentado Não acredito Só prestar atenção Que vai ser mamão com açúcar Ai Ai Não acredito, gente Deixa eu aumentar mais o brilho aqui Então Vou seguir a dica de vocês Só um minutinho Deixa eu aumentar o brilho pra mim Tá ligado? Settings Music, songs Bridgness Aumentar mais ainda Já tá na soca aqui, gente Mas vamos testar, né? Aumentei bem o brilho agora Chega a estar amarela a tela aqui De tanto brilho Pensa rápido Bora, Hegs Bora, Hegs Gente do céu Que difícil isso aqui Tem que dar o like aí Porque eu mereço, hein? Tá difícil esse jogo Sai lá, nota é difícil alcançar E ele vai saindo E vai ficando brabo, né? Mardito Olha só Não pode deixar isso aí Não pode errar um tapa, pai Vamos, pai Vamos, pai Vamos, pai Concentra Concentra Tenho quase saindo Está quase saindo Estão tudo brabo Aí Consegui, meus amigos Obrigado Obrigado Quem ficou aí Teve paciência Esperar o passe Nessa fase Estou emocionado Estou emocionado Estou emocionado Mereço o likezinho agora, né? Mereço o likezinho, né? Dá o like aí E se inscreve aí Para o pai de gelé chegar aos 20 O que que está me entregando aí? Cadê? Uma carta Uma carta Me dá Nem vou chegar muito perto Mais um código do trem Mais um código do trem Coisa linda Vê-se Vê-se O louco O cara fica feliz, né? Quando consegue passar O que que está abrindo? O que que abriu? Onde é que eu vou? Ah, acho que abriu aqui, ó Tá Tem que se abaixar Olha aqui Um braço quebrado Significa que já morreu muita gente aqui Hehehe Credo, gente Que medo Levei dois Os três sustos Mais foi Pelo menos, né? E agora? Como é que sobe? Ah Tem um bagulho lá em cima Ainda bem que esse braço é forte, né? E agora? E agora? Tem outra coisa para se agarrar? Não tem Ih, caiu Hehehe Tem que subir um pouquinho a escada Senão ela não alcança Eu tenho mais isso Gente Ah, ela se balança Ela se balança Não entendi nada Cheguei no lugar que tem energia de novo Barulho Barulhos macabros acontecendo E agora? E agora, pai? Aqui está fechado por enquanto Vai no coisa que segura Vai no coisa que segura Ai, no coisa que segura Essa é boa No coisa que segura Aqui também está fechado A alavanca Ó Que isso? Tem um hug lá dentro, meu Não, né? Mas ele não passa lá, né? Fica preso aí, ô bandido Tá fechado E agora? O que que eu faço? A namorada do hug Que ela aí Ela foi embora Ela foi embora Ela abriu pra mim a porta Ela abriu pra mim, gente Credo Ela abriu pra mim a porta Tem um negócio verde aqui Acho que eu tenho que vir e bater aqui, né? Acho que é isso Vou pegar com a minha mão eletrificada Agora eu abro a outra Ah, não Agora eu pego dessa Ó Foi pro lado de novo Eu tenho que pegar dessa E pra aquela, então Bora Vixe, eu tenho que trazer energia de lá pra cá Tô louco, meu E agora eu tô trancado Agora eu tô trancado Se o gelé tá bem Tá muito bem Pegar o carrinho Não acredito O carrinho tá trancado O que que eu faço com o carrinho agora? Eu tenho que abrir essa aqui Com essa agora Ixi Ixi Pior que agora eu fiquei preso Vou ter que passar por baixo desse duto aqui Só tem esse duto Não faço a menor ideia Onde dá isso Ah, ele sai aqui de novo Pra mim ter uma nova chance Eu acho É Vou ter que pegar aqui Botar ali Corre lá Corre Ixi 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 Pifou É mais difícil que parece Calma Calma, calma, calma Aí eu venho aqui Passo de Aí vou lá Correndo Acabou a luz Acabou a luz Uh Gente Mas é difícil Pensei que era mais fácil Vamos lá Bora 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 que o rug Não dá moleza Amome Amome Não é o rug Amome Cai Cai de novo aqui Volta a pau Tá Volta Ai Corre 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 pra trás Não vai dar tempo Volta Volta que não deu tempo Tô meio atrapalhado Mas vai dar certo Corre 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 Ixi Tá Tem uma fita aqui Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Aqui Acho que agora vai dar certo Pede ajuda pro Geleia Pede ajuda pro Geleia Pede ajuda pro Geleia Não entendi nada Então Eu estou indo por a lobe E é quando eu vejo Um mob Um mob Láguido Láguido A inovação Então o que você faz Marcus Bem Eu apenas pensei Que eu ia cair O Mob O que poderia ser Meio E E Bem Eu estou chegando Para a coisa E um mob Vai se esconder Eu me pergunte Eu pensei Eu era o único Que eu Não entendi nada Eu passei uma pique Sobretudo E um grande Pessoal Eu vou ficar aqui Escutendo Sua covete E o fio E o fio Foi o fio E o fio Eu pensei Você é certeza Que isso não foi A primeira Não é Ele não é A primeira 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 Olha Não 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 Eu Quem Você disse O que É Além de mim, obviamente. Só você, senhor. Obviamente. Ok, eu vou ter a segurança escutar as câmeras e olhar. O que? Porque as imagens são muito... O que é isso? Corre! Ah, mas tem mais coisas aqui, olha. Na verdade, me enviou um copo. Na verdade... Não era lá. Não era lá. Tem que levar o carrinho até o final? Opa! Pôr o carinho, pôr o carinho, pôr o carinho. Trancou. Oh! Eu não paro de fazer barulho, por que? Não entendi. Eu tenho que pegar de lá, trazer pra cá. Pegar dali, trazer pra cá. Nossa! Acho que é isso. Pede ajuda pro geleia. O geleia acabou de terminar a live dele. É só dizer assim, pai que se vira, né, meu? É só dizer assim, pai que se vira, né, meu? Não sei. Não sei. Não sei como é que eu vou fazer isso. Não sei como é que eu vou fazer isso. Corre! Liga! Pega! Corre! Pega! Uhuhuhu! Deu! Deu! Consegui! Vou de atrás do carrinho. Eu vou, né? O que que tá acontecendo? Vou empurrando? O que que acontece aqui? O carrinho foi, mas eu não vou. Vou de atrás do carrinho agora? Então vamos, né? Ah, o carrinho serve pra quebrar a porteira. O carrinho serve pra abrir a porteira pra nós, gente. Pra nós ir pra frente. Hum, ele serve pra abrir a porteira. Pra nós ir pra frente. Olha aí! A porteira. Que que é isso? Vou me jogar. Sempre que tem um buraco pra se jogar, vamos se jogar. Ah, dá-lhe pau. Wakarug! Ó! Voltando pro trem. Voltando pro trem. Acho que tem mais uma fase agora. A última, né? Acredito que tem mais uma fase. Será que eu consigo passar, povo? Hum... Vamos dar a alavanca. A alavanca! Jéss! Você já jogou isso antes? Você é tão bom! Parece que você está pronto para o jogo final... Statues! Segue a mamãe por cima de uma última vez. Eu espero que você tenha um dia divertido no Game Station. Até a próxima vez! Seria pra risco! É aqui? W waking crashes. Onde é que eu vou? Abriu alguma coisa... Já fui na música, já fechou... O Acarlegue já fechou. Ah, é aqui, ó. Deixa eu ver por onde que eu vou puxar essa alavanca. Acho que eu tenho que vir por aqui. Fanteus, te amo, Padilé. Obrigado. Puxa pra que lado essa alavanca? Pra cá não é. Tem que ser com as duas mãos. Ah, se não é o chat, eu tô lascado. Eu nunca ia passar isso aqui pra vocês, né, meu? E agora? E agora? Ai, ai, ai. Que lugar mais louco é esse? Opa. Aonde que leva? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Aonde que leva? Aonde que leva? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá perto de enfrentar um homem e quando terminar o jogo compro o Grão. Não sei o que eu faço agora com essa energia. Tchau. 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 Acho que é isso. Tchau. 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 E aí Olha a vinda ali, gente. E aí 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 Corre, corre, diz que dá, diz que dá Aí é Ela vai me pegar de frente, já vi tudo, né? Vou me preparar pro susto Vou me preparar pro susto Não vou nem olhar muito pra tela Ai, diz que dá, diz que dá E aí, tá vindo Diz que dá Diz que dá Diz que dá pra não me perder aqui Ai, 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 tá vindo Diz que dá, meu Diz que dá, meu Ai, socorro Eu não sei onde é que eu vou, mas Não sei onde é que eu tenho aqui, meu Ai, é aqui É aqui, meu E agora? O que que eu vou, meu? Um buraco, um buraco Corre Corre, meu O jogo está terminando Corre, venha E o Mami vai te dar o código Que você vai ficar Vai Mami, não O que que eu passei? Acho que eu passei a centopeia, meu. E agora? E agora? E agora? Só fugir? Só fugir? É só fugir, é fácil, né? É fácil, é só fugir, né? E agora? É só fugir? Aqui, de novo? Um salve aí, Arthur. Bão! Como é que tá? Vamos fugir, vamos fugir. Oi? Oi, que é isso? Onde é que eu cheguei aqui? Cheguei nos trens de novo. Não. Nossa, mas esse jogo é danadinho, né? E agora? E agora? Pra onde é que eu vou? Vou apagar a estação. E agora, gente? Onde que eu vou, gente? Vai pra Gamestation. Ali vai pra... Se prepara do susto. Bahia 2. Bahia 2. Bahia 2. Tá certo? É aí? Então vamos. Miau, 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 miau. Que isso? Ah, um baixa e o outro levanta. Vamos subir ou descer? Vamos subir. Sobe ou desce? Opa, peguei um barril de petróleo. Aqui não tem nada. Vou descer então. Pode ir pro outro lado e sai daqui. Não tem nada demais. Vamos ter que ir lá pro outro lado então. Vou mexer no botão lá. Vamos 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 lá. Bora pro outro lado Vê o que que acontece, meu Vamos ver o que que acontece Ah, tem que botar o bonequinho aqui Eu peguei o bonequinho lá, né É Não é tab Pega um bichinho Da onde que nós pegamos um bichinho Eu tinha uns bichinhos É B2 Ah, eu tenho que pegar um brinquedo lá, então Entendi, entendi Então vamos voltar lá, né, meu Vamos voltar lá, ver o que que acontece Bora pra B2 pegar o bichinho É só pegar um coelho Então vamos lá Não pegou aqui Tem que subir, então 20k, pá de gelé 20k, viu Não tem coelho aqui Não tem coelho aqui Tem que subir, então Pode ir 20k Minha 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 Como é que pega os brinquedos, meu? Como é que pega esses brinquedos? Não estou entendendo como é que pega Aperta os botões Daqui a pouco vai cair um aqui Opa Ele só joga para lá e para cá Deve ter um monte lá no chão, vamos lá Nossa, cai tudo Como é que pega? Qual é o botão? Qual é o botão? Tá difícil, povo! Os coelhos não chegam aqui em cima Vamos descer Deixa eu entender essa lógica Agora está subindo Acho que eu tenho que bater um botão por andar, né? Concentra Concentra, concentra, pai Aqui está subindo Ele vai jogar um aqui dentro do meu carrinho Eu acho Ah! Cruze Vamos ver se pega Pronto Oh, mas eu sou lerdo, meu pai amado Ainda bem que vocês têm paciência comigo Credo, credo Agora nós temos que ir para lá e botar o boneco lá, né? Ainda bem que vocês têm paciência, meus irmãos Obrigado, obrigado pela paciência, né, meu? Ah, mexi na plataforma errada Dá uma aguentadinha Diz para o teu amigo aguentar aí Que daqui a pouco nós vamos ter que ir Falta muito para nós terminar aqui esse jogo Vocês é que sabem Eu nunca fui até o final Estamos longe do fim Aê! Até que fim Bate o Bate o sino pequenino Corta muito, gente Me dá Me dá uma chana Chique, é isso Vamos prestar atenção Mais uma grade Aqui tem mais um durto Deve ser os durto aqui Aí, entrou Ih, tem que escolher um lado Vamos escolher, então Porta fechada Aqui tem uma fita de novo Acho que não é aqui, não Vamos para o outro lado Nunca joguei? É isso aí Duas horas, né? Credo Vamos ver Opa Temos coisas Energias Para pegar Cai lá Não cai Tem alguma Tesla aqui? Não Boneco de uso Ah, tem que ir lá Obrigado a ligar aquela Tesla lá Temos duas Tesla Então eu tenho que ir por lá primeiro Olha para cima Tô olhando Tô olhando Tô olhando para cima É que é lá em cima com a outra mão Será? O que que faz agora? Difícil, hein? Essa parte eu não vi Gente Aqui Aqui não Não foi Tem que dar um jeito de ir para o lado de lá Ah, não sabia Pronto 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 Não 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 era aqui o babado Pronto 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 E aí E aí E aí E como é que faz isso e aqui tem outra coisa vamos ver a o que aconteceu aqui o que aconteceu aqui meu pervo E aí E aí E aí Não vou estar lá, eu acho. Não tem nada aqui. Credo, mas é difícil. Caiu no buraco negro. Você está perto de cantar. Você... Ah, eu acho que eu posso trocar para pegar energia. Deixa eu só arrumar aqui. É uma hortizinha. Todo mundo quer ver a mão me dar um susto, né? Bora lá, então. Bora lá, meu pervo. Bora lá. Não vamos desistir assim fácil. É? Tá. Aquela ali, ó. Eu pego aqui. Passa aqui, ela abre. Ah, de novo? Não. Que rateada. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Três mil horas depois. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E eu não quis assistir um... Não quis assistir uma livezinha... Um videozinho antes ensinando, né? Como é que faz. Vamos lá, galera. Me ajudem. Me ajudem. Vamos lá, galera. Me ajudem. É só um teste. Abre a gaiola de energia verde. De você usar ela do outro lado pra atravessar a mão azul e energia. Vamos ver. Vamos ver se liga. Tá. Tá. É só um que abre a gaiola. Tá. Ah, entendi. Aquele ali é só pra enganar, né? Ai, caiu. Caiu no lugar que não era. Ai, não era pra cair aqui, pai. Ai, gente. Que isso? De novo. De novo. Agora que eu entendi. Agora vai. Agora eu entendi. Depois de 3 mil horas eu entendi. Obrigado pela paciência aí, povo. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai dizer pra ela que tá tudo bem. Ai, socorro. Socorro, gente. É a lerdeza do ser humano, né? Tá. Pega aqui. Abra aqui. Aí. Pega aqui. Pega lá. E dá-lo ali. Ah. Ah. Até que fim, né? Pronto. Mais um. Concluído. Credo, gente do céu. Essa porta, por enquanto, ela não abre ainda. Sobrou um viarduto. Aqui tem que ter uma faísca. E agora? Aqui tem outra faísca. Eu tô preso aqui dentro. Entra no túnel. Entra no túnel. Tá. Fala, tinha algum lugar que não tem nada. Porra, de novo. Errei o caminho. 100 anos depois. Bora lá. Não vamos desistir. Vai. Voltou pra cá de novo, gente. Voltou pra cá de novo, gente. Tá, agora eu aprendi aqui. Vem lá. Caiu no buraco. Caiu no buraco. Socorro. 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 Tem mais caminhos no túnel? Tem paciência comigo. Eu devia ter visto um vídeo antes, né? Mas eu ia perder a graça. Eu ia levar os sustos, né? Tá, deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo. Calma, calma. Concentra, tio. Paizinha do geléia. Concentra. Tá. Pegar um aqui. Tá, sobe lá. Ai, não. De novo, não. Tá quase na hora de eu derrotar a Mami. Mais uma, não. Espera aí, gente. Agora vai dar. Agora eu vou concentrar. É que eu fiquei ansioso agora. Fiquei ansioso. Desculpe-se. Sorry. Sorry, please. Deixa eu arrumar de novo aqui. Tá. Ah, não caiu. Não sobe mais também, né? Não sobe mais também, né? Vou ter que me soltar. Agora já era. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Eu fiquei ansioso. Sorry. Sorry. Gente, não esquece de se inscrever aí no canal do pai do geléia que tá sofrendo pra viver esse jogo, gente. Se eu já levesse aqui me ajudar a passar, pelo menos, né? Essa parte aqui. Se pelo menos ele viesse me ajudar, né? Já pensou? Olha aí. Olha aí. Que doideira, meu. Ah. Fala, Gabriel Cardoso. Por favor, me escuta. Tô escutando. Fala que eu te escuto. Daqui a pouco eu te escuto. Onde tinha acabado de olhar aquela... Tá. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Tem que ir, né? Concentra. Aí. Aí. Tá. Abriu. E agora? Ai. Quase. Ah. É a mesma. É a mesma porta ali. Tá. Tem que pegar o túnel. Não tem jeito, né? Não é aqui. Aqui é o mesmo caminho que eu errei. Aquela hora. Vamos reto. Vamos ver onde é que sai esse túnel, gente. Ué. Saí aqui de novo. Saí aqui de novo. Será? bugou, bugou. Bugou foi a minha mente. Aqui sai nessa sala. Tá com a porta aberta. Sai do lado de cá. Aqui eu fico trancado. Vamos pro túnel de novo. Ah. Tem que... Agora é todos os postes. Bora então. Pensa que ele dá moleza. Agora eu conecto todos os postes. Aqui. Aqui. Não, senhor. Ah. Ah. Não acredito que eu caí nesse buraco. Nesse void. Ah. Tá lá a explicação na parte de cima dos comentários. Já li, Pedrinho. Já li. Vamos tentar. Não podemos desistir. Vamos tentar. Aí. Aí. É. 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 Não deu tempo, mas ali ele volta pra lá. Eu sinceramente não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. O que eu faço agora? Não tinha nenhuma fita por aqui. Ele tem um túnel que volta pro mesmo lugar, que volta pro mesmo. Pera aí, vou ler aqui o comentário. Pera aí, rapidinho. Sabe quando você abre a porta com a mão verde? Então, você vai voltar com a energia nos dois paus. Daí você vai na porta da mão verde. Dela tem um negócio pra pôr energia. Entendi. Nossa, é complicadinho, né? É bem complicadinho o negócio. Então, vamos lá. Então, vamos lá de novo. Eu tenho que vir nessa porta. Tá. Eu vim nessa porta aqui. Aqui. Ela fica aberta. Ah, entendi. É, voltei pro mesmo lugar. Entendi. Foi nada agora. Quando você passar, colocar a porta verde rapidamente, a outra porta vai abrir. Aí você pega, depois a energia dos dois postes. Nossa. Nossa, isso é bem difícil. Tá bem difícil pra mim, gente. Aqui. Abre. Abre. Abre aqui e corre. Tem que tá com a mão energizada. Não aconteceu nada. Tem que fazer a mesma coisa e ligar os dois postes e conectar com os dois botões. Só vem dê 18, dê 18 plays. Faça tudo de novo. Faça tudo de novo. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Pode chorar na live. Tá, eu venho aqui e pego aqui. Beleza. Agora. Opa. Tô com a mão energizada, mas não aconteceu nada. Tá, eu pego aqui. Tá. É mamão com açúcar, mas não tá entendendo nada que esse mamão de açúcar. Vai de novo no void. Cai no void. O gelé não tá aqui, gente. Faz a mesma coisa, só que não tira energia da porta. Tá, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Desisto nunca. Tá. Tá. Pegou. Pegou. Vai lá. Desliga. Caiu. Caiu. De novo. Não, gente. De novo. Não, gente. De novo. Não. Socorro. Socorro. Pega a fita aí onde pega energia. Infinitas eternidades depois. Um ano depois. Você tem que deixar a energia ligada. Credo. Essa energia tá me judiando. Eu não vi essa parte na live do geléia. Tá. Pegou lá. Deu uma rézinha aqui que engatou aqui. Pega aqui. Ela abriu. Soltou lá. Pulou. Foi lá. Tem que correr lá, então. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. O braço ficou trancado. Quase deu, né? Acho que agora é que eu entendi, gente. Agora é que eu entendi. Não vou desistir. Agora eu entendi. Agora vai. Três anos depois eu entendi. Não dá nada. Faz tudo aquilo mais rápido. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Tem que treinar, né? Tem que treinar. Tá. Pega aqui. Agora eu entendi. 100%. Pegou a energia. Pegou. Soltou. Pegou lá. Caiu lá. Caiu lá. Foi correndo aqui. Tem que correr lá. Pega energia aqui. Corre. Corre. Corre antes. Fecha a porta e liga lá. Oh-oh! Uhul! Obrigado quem ficou aí pra ver. E não desistiu de mim. E não desistiu de mim. Agora foi! Credo! Credo! Aí demorou o negócio, né? Tá. Agora o que que acontece? Eu sei que as portas ficaram abertas, mas o que que eu faço? Ficou a luz verde acesa. Acendeu tudo. Bonito. As portas estão todas abertas. Não aconteceu nada aqui. Ufa! Paciência, né? Ninguém... Opa! O barulho foi esse. Acho que abriu um duto aqui, eu acho. Acho que abriu aquele pra esquerda aqui, né? Ah, agora abriu. Oi! O que é isso? O que é isso? Socorro, meu irmão! Aqui tá fechado. Corre! Sai! Foge! O que que eu faço? Vou dar um ask. O que que eu faço, gente? No túnel, leva no túnel da tubulação. Entra no duto. Melhor youtuber, o que que eu faço? Socorro! O que é agora? Não grita comigo, mamãe! Corre, corre! Ela começou a contar! Ela tá me dando chance, é isso? Socorro! E agora? Onde é que eu vou, gente? Credo, credo, credo! Que medo! Uma escada, uma escada! Maligna! Tem uma porta no meio do nada. Passa no buraco. Gente do céu! Tem outro túnel aqui. Credo, gente! Que é isso? Que medo, meu! Socorro! Pra que lado eu vou? Pra cá? É muito tenso. Essa noite eu não vou dormir. Já vi tudo. Sobe! Vambora! Vambora! Tem uma boneca ali. Não dá pra pegar? Outra alavanca. Saída de emergência. Eu tinha que ter pego a boneca, eu acho. Aqui tem uma saída. Vambora! Credo, mas é macabro. Não aconteceu nada. Todas elas voltaram pra cima. Tem que ligar o vermelho, amarelo. Tem que acertar a sequência de cor. Vermelho, amarelo, azul e verde. Não. Olha pra cima. Olha pra cima. Ah, olha pra cima. Valeu! Não é esse chat aqui? Eu não sei o que quer ser de mim, né? E agora? E agora? Como é que sai daqui? Cai no mesmo lugar. O 1 é o vermelho, o 2 é o azul, o 3 é o verde. E o amarelo deve ser o 4, né? 1 é o vermelho, o 2 é o azul e o 3 é o verde. Vermelho, azul, verde e amarelo. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Vermelho. Azul. Verde. Ela sobe tudo, não é, gente? Vamos de novo. Vermelho. Azul. Verde e amarelo. Vamos de novo. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Foi! Foi! E agora? Credo. De novo, não. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Corri. O que é que tinha que fazer, gente? O que é que tinha que fazer, gente? Credo. O que é que tem que fazer? O que é que? O que é que tem que fazer? Aparecei agora, não vou me assustar mais. Foi. Ué. Vim para um lugar diferente. Vim para um lugar diferente. Vim para um lugar diferente. Fim para um lugar diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigado a todo mundo que ficou até agora. Até o jogo travar, ele cansou de mim, eu acho. Tá bom? Boa noite. Tinha uma engrenagem do meu lado direito. Na próxima live a gente vai ter que começar. Vai ter que deixar pra outra, porque ficou muito tarde, né? A gente tá aí com 2 horas e 34. E travou, e travou tudo, ó. Tá travado o jogo, não respondeu mais nada. Tá bom? Não era pra acontecer, mas aconteceu, infelizmente. Tá bom, gente? Na próxima live a gente continua. Vamos ter que terminar esse rug. Beijão e tchau, tchau. Tchau.